Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos à nossa leitura bíblica comentada. Eu sou o Thiago André Monteiro, arroba vulgo tan, estou aqui com a Carol Simão e com o Edu Oliveira para a gente lidar com o capítulo 2 do livro de Êxodo. Bom dia, meus amigos, tudo bem? Bom dia, pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol Simão e hoje nós vamos descobrir a origem da licença maternidade remunerada. Remunerada. Bom dia a todos, mais uma vez aqui em nossa caminhada com o livro de Êxodo, né? Seguimos no barco. Isso aí. Ou no cesto, né? Ou na arca, que a gente vai falar disso. Ou na arca, é. Arca em tamanho miniatura. Exato. Bom, como vocês já sabem, a gente faz a leitura na NVT, que a Mundo Cristão graciosamente nos emprestou para o projeto e usamos de fundo musical aí entre os blocos a trilha sonora emprestada pela Maria Lídia. Agradecemos aos dois aí pelo empréstimo e que Deus lhes pague em dobro, né? Por que não? Opa! Se bem que o dobro de zero é zero, né? Então, mas enfim, muito obrigado. Vocês estão abençoando muito as nossas vidas e com certeza abençoando a vida dos ouvintes aí. A gente está no capítulo 2 de Êxodo e decidimos fazer a quebra em dois blocos. Então, no primeiro bloco, a Carol vai fazer a leitura, vai até o verso 10 e eu farei a leitura no segundo bloco, do 11 até o final. É isso, Carol. Sua vez. Então, vamos lá. Capítulo 2. Por essa época, um homem e uma mulher da tribo de Levi se casaram. A mulher engravidou e deu à luz um menino. Viu que era um lindo bebê e o escondeu por três meses. Quando não conseguia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de juncos de papiro e o revestiu com betume e piche. Acomodou o bebê no cesto e o colocou entre os juncos à margem do rio Nilo. A irmã do bebê ficou observando a certa distância para ver o que lhe aconteceria. Pouco depois, a filha do faraó desceu ao Nilo para tomar banho e suas servas foram caminhar pela margem do rio. Quando a princesa viu o cesto entre os juncos, mandou sua serva buscá-lo. Ao abrir o cesto, a princesa viu o bebê. O menino chorava e ela sentiu pena dele. Deve ser um dos meninos hebreus, disse ela. Então a irmã do menino se aproximou e perguntou à princesa. A senhora quer que eu chame uma mulher hebreia para amamentar o bebê? Quero, respondeu a princesa. A moça foi e chamou a mãe do bebê. A princesa disse à mãe do bebê. Leve este menino e amamente-o para mim. Eu pagarei por sua ajuda. A mulher levou o bebê para casa e o amamentou. Quando o menino cresceu, ela o levou de volta à filha do faraó, que o adotou como seu próprio filho. A princesa o chamou de Moisés, pois disse, eu o tirei da água. Interessante que ninguém tem nome aqui, né? Só títulos. Mãe, princesa, irmã. Só o Moisés que aparece no final. É, mais pra frente, assim, anos depois, se você parar pra pensar, né? É. Pois é, né? É isso mesmo. Me expliquem várias coisas que agora, assim, eu sei que a Bíblia, ela não vai trazer todos os detalhes que às vezes a gente tá acostumado quando a gente lê uma ficção ou lê um livro um pouco maior com uma descrição, né? Quem tá acostumado aqui ler C.S. Lewis descrevendo Nárnia ou Tolkien descrevendo a Terra-média sente falta, assim, de alguns detalhes, né? Nada que atrapalhe a narrativa, mas, por exemplo, aqui começa falando, né? Naquele tempo, um homem e uma mulher da tribo de Levi se casaram. Ela engravidou e deu à luz ao menino. Aqui, quem lê esse texto a primeira vez, acha que esse menino, que depois a gente sabe que é Moisés, é o primeiro filho do casal, né? E mais pra frente, a gente descobre que, na verdade, eles já tinham um casal de filhos, né? Isso. Miriam e Arão. Mais uma vez, não atrapalha a compreensão, eu sei, mas, de novo, quando você tá acostumado com autores tão descritivos, você pergunta, ué, mas por que, Moisés, você deu essa aglutinada aí nas informações? É, na real, tá apresentando o personagem principal, né? O grande líder aí do Êxodo. Ele não vai esconder essa informação de que aqui vai mostrar só a irmã, ainda nem vai falar nada do Arão, que é o irmão. Exato. Se a gente for pensar no Êxodo como um todo, a gente nem tem dois capítulos, né? Tem um capítulo e meio com Moisés criança. Ele já se torna adulto, já foge, tudo nesse aqui, a gente vai ver no bloco 2. Então, assim, a ideia é, vamos, vamos que tem muita coisa pra contar, papiro é caro, né? O Moisés tava escrevendo. Então, assim, acho que só as informações importantes e o foco do Êxodo é a história da saída do povo de Israel do Egito. Então, preciso correr ali. Então, ele pontua, assim, minimamente pra que as pessoas entendam o todo da história. Eu acho que é uma coisa interessante que, assim, pensando nessa brevidade de relatos aí, foi gasto um versículo falando isso, né? Que os pais dele, tanto o pai quanto a mãe, eram levitas. Aham. Isso pode passar muito batido, mas não deve passar batido. Porque lá na frente, se a gente for pensar, Moisés está escrevendo isso lá no deserto, no fim já da peregrinação e tudo. O fato de ser levita, por tudo que vai acontecer e o papel que os levitas vão ter e tudo, é muito importante. A gente saber que, olha, a família de Moisés, a ascendência dele é levita. E por causa disso ele tem alguns papéis. Com o tempo a gente vai acabar, vai ficar muito claro isso, né? Mas ele pontua, olha, é levita. Eu acho que ele pontua muito em relação ao que aconteceu no capítulo 1, por essa época, né? Que época? A época em que o faraó mandou matar os meninos. E aí fica muito claro. Sim, sim. Eu achei muito interessante porque termina o capítulo 1 falando, ó, lancem no Nilo todos os meninos hebreus. E a gente vai ver que o Moisés foi lançado no Nilo. De alguma forma ele foi lançado no Nilo, né? Então, talvez, pegando até o gancho do capítulo 1, não faria sentido falar do Arão ou da Miriam, que são os irmãos dele. Mas, olha, nasceu quando não podia ter nascido. É isso. E vamos pegar essa história daqui. Beleza. Eu fico satisfeita com isso. E aí, as ironias da vida, né? A princesa, filha do faraó, que sabia com certeza do que estava acontecendo ali, possivelmente não era uma alienada, foi tomar um banhinho e tal. Eu sei que vocês vão falar depois do sexto, mas eu só quero falar dessa ironia. E ela encontra um menino hebreu. Que tinha que ser jogado no Nilo. Ela pegou o menino no Nilo. É isso. E aí, a misericórdia de Deus, né? Através dela, salva o menino hebreu. E, obviamente, que ninguém tinha noção de quem seria aquele menino, nem a princesa, né? E o mais engraçado de tudo isso é a audácia da irmã mais velha de se aproximar da princesa, né? De uma personagem ali, muito importante pro Egito. E falar, a senhora não quer que eu chame uma hebreia pra amamentar essa criança? Ela, eu quero, chama lá, entendeu? Pra mim, tava todo mundo meio que sabendo o que tava acontecendo aí. Eu acho que desde o momento em que Moisés é colocado no rio, não foi colocado, ó, poxa, que coisa, caiu ali perto da princesa. Eu acho que já foi meio que premeditado pela mãe. Tanto que a irmã já fica meio esperta ali. O texto não narra uma coisa que, quando a gente assiste aquele desenho da Disney, a gente imagina... Não é da Disney? Enfim. O desenho lá do Moisés, ele coloca no cestinho e aí navega, passa os jacarés e não sei o que. Dá a impressão que desceu o rio. O texto aqui, diz que ele foi colocado lá no meio dos juncos, eu acredito que o cesto quase nem navegou, sabe? Colocou ali pertinho e andou um pouquinho e logo já... Ó, deixa aqui porque, quem sabe, né? Assim, a morte já é garantida, vamos tentar alguma coisa diferente, né? Quem sabe Deus não faz alguma coisa e, de fato, Deus fez. Deus não só fez, né? Ele está fazendo, eu vejo aqui a soberania de Deus em cada detalhe desse texto, né? Com certeza. De controle e, como você falou dos juncos, né? É interessante pensar, porque o Nilo também era conhecido por ser um rio dos crocodilos, né? Do Egito ali, do Nilo. É famoso isso até hoje, né? O histórico ali, dos crocodilos ali. E, em especial, essa informação do junco aí nos faz entender um pouquinho, né? A princesa vai se banhar no rio. Só que tem um local específico que eles vão se banhar. Porque, assim, imagina você dentro de um rio que tem crocodilo. Então, você precisa achar alguns locais que você consegue visualizar fácil algum movimento estranho. E ela não entra sozinha, ela entra com as suas servas, né? Talvez ela até cercada pelas servas ali, porque quem pegar primeiro pega a outra pessoa e não ela. Mas é interessante observar isso. Tinha um local específico que as pessoas se banhavam, que a corte se banhava. E era cercado por junco. Então, se houvesse um movimento, o crocodilo não é um bicho pequeno. Ia mexer, né? Do jacarés é o maior, né? E o do Nilo é bem conhecido. Então, entre um local que tem junco, seria fácil de se visualizar um movimento de algo muito grande. É bem interessante isso. E colocam o cesto exatamente ali. E não tá no texto, mas você percebe isso, né? Essa sacada do povo, né? Quem conhecia o rio, conhecia todo o contexto do rio ali. E outra coisa, né? Um bebê de três meses, pra quem já teve um bebê em casa, ele já não é mais um recém-nascido de querer dormir o tempo inteiro. Pelo contrário, ele começou a interagir. Então, no próprio texto fala, né? Que o menino chorava, porque ele devia estar num tédio ali dentro. Não devia estar acontecendo absolutamente nada. E ele, né? Que até então, muito possivelmente, ficava o tempo inteiro com a mãe, né? Dentro de casa. Então, se viu sozinho. Imagina o susto pra ele, né? Então, teria chamado muita atenção, como o Du falou. Se mexido ali e tal. E crocodilos, jacarés, são muito ágeis na água, né? Tem uma coisinha aqui. A gente já falou no Gênesis, na época do texto da Arca de Noé, né? Inclusive, acho que foi uma pergunta que a gente fez no epílogo, né, Carol? Sobre o cesto. Sim, sim, é verdade. A gente tem aqui, ó, verso 3. Quando não conseguia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de juncos de papiro e o revestiu com betume e piche, acomodou o bebê no cesto e o colocou entre os juncos à margem do rio. Essa palavra que a gente traduz aqui, acho que todas as traduções em português usam cesto, né? É a mesma traduzida como Arca, na Arca de Noé. E aí, enfim, é só alguma curiosidade, né? Eu acho que a gente falou que, ah, quanto tempo Moisés passou na Arca? Tem uma brincadeira essa. E a pessoa fala, ah, não, não passou nada. Quem passou foi o Noé. Não, Moisés ficou há uns minutinhos aqui, pelo menos. É, bom demais, né? A tradução se perde nessa parte, né? Não tem jeito. É, só uma curiosidade. Acho que não tem nada a ver, né? É, e ainda, respondendo, Carol, um pouquinho, que você perguntou sobre tudo isso, né? Deus usando a filha do faraó, o rio, que era o símbolo de morte. Nós vemos, novamente, sobre a aninha de Deus. Ele usa o objeto de morte de o faraó como escapatória para Moisés. Sim. E usa a filha, a corte, para salvar Moisés. Aliás, não só salvar, como preparar Moisés para ser quem ele era. E nós vemos isso na história, né? Deus usando aqueles até que não creem nele, né? De forma soberana, para cumprir seus propósitos e planos, né? É incrível ver isso, né? O uso de Deus com aqueles que nem imaginam, né? Ou a existência dele, né? Que negam isso e Deus usando isso de várias formas, né? Exatamente. Eu vou trazer como ilustração. Uma vez eu ouvi de um pastor que falou assim. Tinha uma família muito pobre, muito, 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 muito pobre, mas que era muito temente a Deus. E a vizinha ficava, pelo amor de Deus, vocês ficam aí falando, ah, Deus vai suprir, ah, vocês não têm comida para comer, vocês não têm dinheiro para pagar a conta de água, luz, não, mas Deus vai suprir, a gente está se esforçando, procurando emprego, não sei o quê, blá blá blá. E aí, numa manhã, eles não tinham o que comer, e a vizinha vendo isso foi e comprou comida, fez um mercadão para eles, levou, tocou a campainha e falou, olha lá, está aqui, vai dizer agora que foi Deus que supriu isso para você, fui eu. E aí, o pessoal da casa falou assim, ah, Deus usa até o diabo, né? Então. Para cumprir seus propósitos. Dá, dá essa cesta aqui de volta, né? É. Não, mas é, né, Deus usa nós mesmos para as pessoas, a gente faz o LBC aqui acreditando que está pensando na vida de muita gente, e muitas, assim, acho que a maioria a gente não fica nem sabendo, e tudo bem. Ah, sim, com certeza. É, fazer a vontade de Deus e, assim, o resultado não nos cabe, sabe? Cabe a Deus mesmo. Uhum. Eu li em algum comentário, eu não lembro se foi na da NVT ou não, mas eu gostei bastante, porque me chamou a atenção para um detalhe que me passou batido. Vocês perceberam que a fuga aí das palavras do faraó, né? A frustração de tudo que o faraó tentou fazer foi destruído só por mulheres. Começou lá com as parteiras. Nossa, é verdade. Aí depois a gente tem aqui, não é mencionado, assim, a menos de falar, ó, um homem e uma mulher teve um bebê, não é mencionado o pai do Moisés. É a mãe do Moisés. Sim. É a irmã do Moisés. É a filha do faraó. Só mulheres salvando todo o cenário aí, né? Muito louco. Eu comentei um pouquinho disso na última gravação, né? E é muito claro isso, né? Ver Deus usando mulheres nesse contexto aqui, ainda mais numa cultura extremamente machista. Lembro, até comentei essa questão, né? Daqueles que criticam a Bíblia, né? Olhando o Velho Testamento como um livro, ah, um livro patriarcal, isso, aquilo, que um livro que não privilegia as mulheres e tal, aquele tipo de ataque. Eu falo pelo contrário, a Bíblia vai totalmente na contramão disso. E esse texto é muito claro, né? Ao mostrar isso. Ninguém sabe o nome do pai de Moisés, mas da mãe nós sabemos. É verdade. Sim. Sabemos o nome dessas duas mulheres que ousaram resistir. Não aparece aqui, mas pra frente que vai aparecer, né? É. Até peguei nesse texto aqui, e essa questão da mãe de Moisés é bem interessante, porque agora pulando novamente pro nosso tempo, pra nossa cultura, pro nosso momento, é uma mulher que ousou resistir, andar na contramão de tudo que estava acontecendo. e ela se destaca por isso, né? Em meio ao perigo, ela ir. Outra coisa, né? A soberania de Deus, o controle dele, mas não nos tira a responsabilidade de agir. Então, aonde ela pôde agir, ela agiu. Ela fez algo. Ela não ficou, ah, Deus, faça alguma coisa. Não, né? Até onde ela pôde, ela fez o possível. Escondeu o bebê. Cuidou do bebê por três meses. Aí, onde passou da mão dela, não tinha mais alcance dela, na mão de Deus. É. E como Deus é bom, né? De, Carol, até abriu brincando, a licença maternidade é remunerada, né? Pensa, essa não era só uma mulher, e não era só uma mulher pobre, era uma mulher escrava. Exato. Era uma mulher escrava que tinha que abrir mão do seu filho, ela conseguiu ser sustentada pela casa do rei, cara. Por um tempo aí, a gente não sabe exatamente quanto, mas eu acredito que foi bastante tempo, ela conseguiu ver aí, pelo menos a primeira infância, acho, do bebê, com certeza desmamou, até época de desmamar. E também olhar o lado de, puxa, como Deus providencia as coisas, porque ele tinha que preparar um líder, certo? Sim. Então, esse líder, ele tinha que ter algumas habilidades que dificilmente seriam desenvolvidas num ambiente de escravidão, onde o trabalho deles era tijolo, construção o tempo todo. Então, o que ele fez? Olha, eu vou colocar ele dentro da minha melhor escola do Egito. Eu vou fazer com que ele tenha todas as oportunidades pra crescer culturalmente, emocionalmente até, pra ele não perder os vínculos com o povo dele, porque isso, enfim, é o que vai ser muito importante pra que ele realmente saia. Tanto que, mesmo morando muito tempo na casa do faraó ali, junto com a princesa, fica muito claro que ele ainda abraça a identidade hebreu. Ele não se porta como um egípcio no sentido de menosprezar os hebreus. Ele sabe que ele é um hebreu. Ele sempre soube que ele era um hebreu. Sim, exato. Por mais que ele foi imerso dentro da cultura. Tanto que, assim, quando o Heuel, o sogro dele, o conhece, quando as mulheres, né, inclusive a futura esposa dele o vê, né, estamos dando um salto aí, né, mas eles o reconhecem como egípcio. A gente vai ver no capítulo de hoje ainda, né? Então você percebe que isso, ele estava inserido na cultura a qual ele foi colocado. Então ele conhecia bem da cultura, né? E assim, Deus coloca ele na vanguarda da escrita pra preparar esse homem pra escrever os primeiros cinco livros, né? É, então... E interessante também ver que a princesa dá um nome que muitos julgam ser um homem de origem semita, né? Moisés. Eu até dei uma pesquisada e talvez Moisés venha do egípcio Moshe, Moshe, não sei como pronuncia. Moshe. Moshe, tá. E que também significa é nascido, né? Então era super comum, porque você imagina, né, o povo hebreu não tinha bem uma identidade como os egípcios tinham, né? Eles vieram ali com a família de Jacó, como a gente viu, e eles cresceram ali meio bagunçados, meio misturados, né? Eles, obviamente, tinham uma origem, e sabiam dessa origem, mas era mais comum do que a gente imagina, né? Essa mistura de nomes, né? De origens e tal. É, o contexto deles era lá, né? Exato. É o estrangeiro morando desde a época do descobrimento no Brasil. Cara, hoje chama Pedro, Paulo, João, Francisco. Sim. Nomes daqui, normal. É. E não era um povo, né, Carol? Ainda. É interessante. Você falou bem. A gente fala, ah, o povo hebreu, a gente tá... Já apareceu o povo, acho que no capítulo 1, né? Que a gente até mencionou. Isso, isso. Mas eu acho que eles não tinham, exatamente como você falou, essa identidade de nós somos um povo. A gente é uma família que cresceu. Tanto que parte do Pentateuco aí é fazer eles entenderem que são um povo, colocar leis pra que eles sejam uma nação, né? Enfim, funcionem de verdade como nação. Eles não têm nem terra. Pois é. Deixa eu jogar uma poeirinha aqui. Olha lá o que vocês observaram aqui. Que interessante. O que vocês acham do texto quando fala que ela viu... Na NVT tem essa palavra também. Verso 2. A mulher engravidou, deu à luz um menino e viu que ele era um lindo bebê. Ela guardou ele só porque ele era bonito? Eu acho que esse bonito foi importante pra que a princesa ficasse com o bebê, sabia? Porque se aparece lá o Quasímodo, sabe? O Batoré, ela fala Ah, isso aí é dos hebreus. Não. Deixa quieto. Melhor dar uma empurradinha, né? Nesse junco aqui pra baixo, tá? Sim, sim. Mas não, ele era um lindo bebê, né? Não tinha carinha mais de joelho, né? Já tinha 3 meses, já tava ali com as bochechinhas, né? Gordinhas, né? Leite materno faz isso, né? É. Eu vi um comentário uma vez em minhas pesquisas que fala que a palavra aqui pra lindo, né? Não, o belo não seria bem essa questão. Seria mais a questão de olhar e ver tem algo diferente nesse moleque aqui. Que legal. Um discernimento de olhar opa, tem algo diferente. Não é um bebê comum, né? Não é algo comum. Quem sabe, né? Então é bem interessante, né? Quem sabe. Ah, Deus tava trabalhando o tempo todo, né, meu? É isso aí. Sim, com certeza. Exato. Sabe, ele já não resplandeceu ali, né? Uma vez. A primeira vez. Depois ele vai fazer isso aí descendo do monte, né? Sei lá, uma prévia ali. Aliás, eu vejo que esse... A gente fala muito, né? Vamos lá pra... Outro salto, né? Fala-se muito de Moisés quando ficou irado e bateu na rocha e tal. Mas acho que eu posso, Paulo, dar uma dica, né? Sobre algo do coração de Moisés, né? Eu acho que rola um... Alguns momentos de soberbo ali de Moisés, mas é coisa lá pra frente. A gente conversa sobre isso. Isso aí. Do homem mascarado. Não é só na Marvel que tem cara mascarado, tá vendo? Nem na DC. Pois é. A filha foi muito esperta, né? Ou já tava combinado com a mãe, né? Ó, se aparecer ali, se der certo o nosso plano... É interessante, a Bíblia não conta esses detalhes, mas as entrelinhas dá muito a entender isso, né? Se der certo o nosso plano, você oferece serviços aqui, hein? Ou ela foi muito esperta mesmo, sei lá. É aí que você vê, como eu falei, Deus dando condições a nós, ao ser humano, de dentro da nossa possibilidade, agir no que está no nosso alcance. Esperar dele, né? Ou aguardar nele aquilo que passou do nosso alcance. Mas o que está em nosso alcance é nossa responsabilidade. E eu acho que é um link muito interessante quando nós olhamos a cultura. Eu falo muito sobre isso, né? A questão da igreja, do cristão, está inserido na cultura, entendendo que o evangelho é resgatador da cultura. Nós não estamos numa guerra, né? Por mais que há uma guerra espiritual, mas a cultura também está a nosso favor, no sentido de a gente conectar aquilo que aponta o Criador e também apontar para aquilo que sabota, né? Os planos de Deus. Mas você vê ela agindo e às vezes nós olhamos as coisas. Ah, mas... Nós olhamos pela perspectiva assim, olha, eu já tive uma experiência com Deus, eu entendo quem é Deus, entendo quem é Jesus, o que ele fez na história, eu creio. E um dia eu estarei com ele no céu. Então, eu fico inerte ao nosso tempo. Deixa acontecer. E eu fico quietinho aqui, né? Leio minha Bíblia, faço meus estudos, vou para a igreja, volto para a igreja, porque um dia eu vou estar no céu. Isso vai passar. Eu discordo disso, grandemente, porque eu entendo que é o papel da igreja também e do cristão como agente do reino. Sim. E eu sei que às vezes soa tem um perigo, porque o outro lado disso é quando vira aquela questão de, vamos usar um termo aqui, que eu não queria mais, da política. Ah, eu tenho que tomar partido com isso, com aquilo. Não, a Carol sabe muito bem, eu sou muito antipolítico, muito antipolítico, em vários aspectos, porque eu sei que partido A ou partido B, na hora que eu abraçar algo, eu estou entrando em trave com o evangelho. Para mim, a posição política do crente não é democrática, é reino. E o rei reina. Ele reina agora, não para o futuro, ele reina agora. Então, como embaixadores do reino, é nosso papel caminhar contra a cultura, é nosso papel fazer diferença na cultura. Concordo. Ser sempre oposição, é isso, não importa quem. Pelo menos em algum sentido, né? Em alguns sentidos. Por exemplo, naquilo que a cultura, porque tem aquele problema do crente, né? Tem coisa que acha que a cultura é demoníaca em todos os aspectos. Porque tem coisas da cultura que a gente vai olhar, puxa, que incrível isso, isso é lindo. Olha a marca de Deus, olha a imagem de Deus impressa aí. E oportunidades, a gente olha para Paulo, Paulo usou a cultura da sua época para apresentar Deus, apresentar Cristo. Por que a gente vai fazer a mesma coisa? Exato. Então, aquilo que dá cultura a ponta para Deus é um baita gancho para a gente. Moisés foi preparado na cultura da sua época para liderar o povo de Deus, caramba. Exato. E aquilo que da cultura aponta ao contrário, aí é o momento que nós falamos assim, opa, não. Aqui eu não abro mão. Desses valores eu não posso. A partir daqui eu não posso caminhar. Isso envolve sabedoria, isso envolve entendimento e posicionamento. E conhecimento da cultura, que você só vai ter se você estiver imerso de alguma forma nisso. Exatamente. Uma coisa é eu falar, eu não me misturo com isso. A outra é eu falar, eu sei o que é isso, mas eu não me misturo com isso. Porque agora eu tenho argumentos. Mas infelizmente tem muitos cristãos que fogem assim, como os essênios fizeram na época de Jesus. Cara, eu vou ali viver no mosteiro e, sabe, eu sou alheio ao mundo. De novo, eu acho que eu falei isso aí recentemente em algum episódio. Se fosse para ser isso, no momento da conversão a gente morria. Para que a gente vai seguir no mundo? Isso vai na contramão do Sermão do Monte, que Jesus fala que nós somos luz e sal. Ele fala assim, o que adianta a luz se ela fica escondida? O que adianta o sal se ele não tem sabor? Então, é um claro chamado para fazer diferença na cultura. É. E é muito legal você ver isso acontecendo com essas mulheres, com Joquebet, com as mulheres ali, que elas estão inseridas numa cultura, elas são escravas nesse momento, são servos, mas não aceitam isso. Parece que há um inconformismo, não? Nesse, ah, nossa cultura fala que é normal, vamos matar os meninos, vamos obedecer e acabou. Um dia Deus vai agir. Elas, não, o que eu posso fazer contra isso? Ainda bem, né? Amém. Só para quem se assustou aí com esse Joquebet, porque é a primeira vez que a gente está falando o nome dela, Joquebet é a mãe do Moisés, Isso. Nome bonito para dar para uma filha. É, né, Carol? Não tem jeito, é outro menino. Pois é, não vai ser dessa vez. Estamos prontos para mudar de bloco? Bora, tem bastante coisa para falar nessa segunda parte. Legal, então farei a leitura a partir do verso 11. Anos depois, já adulto, Moisés foi visitar seu povo e descobriu que eles eram forçados a realizar trabalhos pesados. durante sua visita. Durante sua visita, viu um egípcio espancar um hebreu, um homem de seu povo. Olhou para todos os lados e não avistando ninguém por perto, matou o egípcio. Em seguida, escondeu o corpo na areia. No dia seguinte, quando Moisés saiu novamente para visitar seu povo, viu dois hebreus brigando. Por que você está espancando seu amigo? Perguntou Moisés ao que havia começado a briga. O homem respondeu, Quem o nomeou o nosso príncipe juiz? Vai me matar também como matou o egípcio? Moisés teve medo e pensou, com certeza todos já sabem o que aconteceu. E de fato, o faraó tomou conhecimento do que havia acontecido e tentou matar Moisés. Mas ele fugiu e foi morar na terra de Midian. Quando chegou a Midian, estabeleceu-se junto a um poço. O sacerdote de Midian tinha sete filhas que foram ao poço tirar água e encher os bebedouros para o rebanho de seu pai. Então, alguns pastores chegaram e as expulsaram de lá. Moisés, porém, defendeu as moças e tirou água para o rebanho delas. Quando as moças voltaram para seu pai, Reuel, ele lhes perguntou, Por que voltaram tão cedo hoje? Elas responderam, Um egípcio nos defendeu dos pastores, depois tirou água e deu de beber ao nosso rebanho. E onde ele está? Perguntou o pai. Por que o deixaram lá? Convidem-no para comer conosco. Moisés aceitou o convite e foi morar com Reuel. Depois de algum tempo, Reuel entregou sua filha Zípora em casamento a Moisés. Mais tarde, ela deu à luz um menino a quem Moisés chamou de Gerson, pois disse, Sou forasteiro em terra alheia. Depois de muitos anos, o rei do Egito morreu. Os israelitas, porém, continuavam a gemer sob o peso da escravidão. Clamaram por socorro e seu clamor subiu até Deus. Ele ouviu os gemidos e se lembrou da aliança que havia feito com Abraão, Isaac e Jacó. Olhou para os israelitas e percebeu sua necessidade. Esse texto é muito, tá cheio de camadas, né? Pra gente estudar e falar. Nossa, sensacional. Muito, muito legal. Aqui, só uma coisa. A gente acabou de falar que Moisés, ele foi criado, pelo menos a primeira infância, ali entre os hebreus. Ele sabia da sua origem e beleza, tranquilo. Mas ele não sabia que eles eram escravos? Ou não podia fazer nada, né, Carol? A respeito. Eu acho que é. Ele era filho, entre muitas aspas, do faraó, né? Ele era um adotado, descendente de escravos da filha do faraó, neta, no caso, né? E, pelo que eu tava lendo em outro lugar lá, o faraó tinha muito esse negócio de ter quantos filhos, em quantos contextos e esposas fosse possível, sabe? Então, ele era mais um só. Não era a nossa família ocidental aqui, sabe? Vocês já assistiram aquele filme do Christian Bale? Que ele é o Moisés? Sim, Êxodo, né? O Êxodo. Eu acho muito interessante, né? Porque, eu sei, né? Não tá seguindo, né? Sim, não vai seguir, né? Programa Bíblico, mas, aliás, tem algumas coisas, né? De pesquisas, né? Ele consulta muito o Flávio José, inclusive, eu não consigo separar mais o Christian Bale do Batman, né? Ele deu uma cena lá que virou o faraó, né? E eles colocam como irmão, né? Aliás, no filme, ele segue a ideia do Moisés posterior, né? Ele vai encaixar, inclusive. Inclusive, o Flávio José, se você for olhar, ele aponta o Moisés daquele período, posterior. Tá. Ele aponta aquele Moisés. E, quando ele fala das batalhas, né? Que Moisés vence no general. Aliás, tem um filme bem antigo. Um filme de 5, 6 horas. Quem lembra As Dez Pragas? Os Dez Mandamentos? Um filme bem antigo. Dez Mandamentos. Que mostra isso também. Que mostra a batalha que Moisés... E Flávio José confirma isso, né? Aquela batalha contra os Etíopes. Que Moisés tem um plano, né? E ele vence a batalha e tal. E é assunto bem interessante pra frente. Mas, eu não consigo desassociar. Porque tem um momento que ele tá perguntando, Quem é você que está aí? Eu sempre lembro do ele falando Sou Batman. É, sou Batman. Eu vendo o filme e eu... Ele vai falar Sou Batman. Vai falar Sou Batman. E o Eduardo olhando pro meu filho olhando pra mim. O que, pai? Ele é o Batman. Talvez ele falou mas cortaram, né? Porque não era que tava seguindo o roteiro. Mas, é bem interessante. Você vê ele dentro da cultura e tem uma trama, né? Rolando lá, né? Ele vai lá. E é legal porque, assim, mostra o Moisés cético pra religiosidade egípcia. Ele entendia ser um hebreu. Tava inserido na cultura. Mas ele bem cético, né? Ele fazia umas brincadeiras, né? Olha, os deuses falam isso. Ele fala Como que é que você vê seus deuses falando? É pela pedrinha aí? É assim? Mas isso não tá na Bíblia, hein? Não tá na Bíblia. Isso aí é o filme, né? As ideias e os filmes. Mas, assim, a gente percebe que, em alguma medida, o Moisés dá uma preferência aos hebreus do que aos egípcios. Porque, enfim, ele mata. Cara, não é que ele foi lá e deu uma bronca, entregou, bateu. Ele foi lá e matou uma pessoa. Não premeditado, não no sentido que ele acordou de manhã e falou, ah, hoje eu vou matar um egípcio, né? Mas, assim, não foi um acidente. Sim. Tanto que, antes de matar, ele olha pra todo lado pra ver se... opa, deixa eu ver se eu tô sozinho aqui, se é seguro matar isso aí, se eu vou me dar mal ou não, esconde na areia. E tem bastante areia no Egito pra esconder, né? Pois é. Mas, aparentemente, tinha alguém de olho e a rádio peão correu rápido. Sempre tem. É. Sempre tem. É impressionante. E aí, sabe o que eu achei interessante? Ele, obviamente, não sabe que ele foi pego, né? Pelo menos que foi observado. Quando ele volta no dia seguinte e vê os hebreus brigando e ele questiona, né? Por que que vocês estão aí brigando? No meu estudo, eu cheguei a uma conclusão junto com o estudo, né? Que fala assim, naquele momento, ninguém dava crédito a Moisés. Então, quando ele questiona os hebreus por que que eles estão brigando e um dos hebreus fala, por que você vai matar gente que nem se matou o egípcio? Moisés não tava preparado pra ser o líder que ia tirar o povo do Egito. Então, ele precisava ainda passar por toda aquela jornada, né? Que alguns podem até falar a jornada do herói, mas ele precisava passar por muita coisa ainda na vida pra ganhar o respeito. E a gente sabe que entre o povo judeu, principalmente, Moisés, ele é um homem extremamente respeitado até hoje, né? Foi o grande líder. É, ele tá na linha do Abraão ali, né? O grande legislador, né? É. Na mesma prateleira. Então, o negócio era, assim, ele precisou de um tempo, né? Pra isso. É, ele era tipo o Roberto Leal, né? Ele não é nem brasileiro pros portugueses, nem portugueses pros brasileiros, né? Olha, olha da onde foi isso aí. Tem que explicar quem é Roberto Leal. Acho que muita gente aqui não sabe quem é esse cara. É um cantor português que fez sua carreira aqui no Brasil. Provavelmente ele vai pra Portugal. Bem oitentista. Quem é dos anos 80 vai lembrar bem. Mas só antes de você pegar, Edu, pra não perder o... Ah, deixa aqui. Eu acho sensacional as ironias que Deus coloca no texto bíblico. Porque no 14, o homem que, enfim, o hebreu que foi exortado aí pelo Moisés, ele responde, quem nomeou o nosso príncipe juiz? Cara, pra Moisés, você falou isso? Quem? Quem será que vai fazer com que Moisés seja o príncipe e o juiz de vocês, né? Mas assim, não tá à toa aí. Eu acho que não tá à toa. Óbvio, como a Carol falou ali, ele não tinha nenhum poder. Ele não era ninguém diante daquelas pessoas. Mas, puxa, é muito irônico, tá? Essa frase, assim, dita. E tem uma questão aí. Eu creio que a essa altura, Moisés entendia isso. Por quê? Pastor, mas não tá no texto. Eduardo, não tá no texto. Tá sim. Atos, capítulo 7, discurso de Estevão. E ele vai lá pra história dos hebreus e ele vai pra Moisés. E no verso 23, certo dia, Moisés, estando com 40 anos, resolveu visitar seus parentes, o povo de Israel. Ao ver o egípcio maltratando o israelita, defendeu o israelita e o vingou matando o egípcio. Daí ele vai pro 25 de ato 7. Imaginou que seus irmãos israelitas entenderiam que ele havia sido enviado por Deus pra resgatá-los. Mas isso não aconteceu. De alguma forma, ele já sabia ou tinha essa revelação de Deus? Então, é isso? Eu creio que sim. Porque você tá vendo no Novo Testamento, né? Toda a história vindo lá e ele traz um discurso pesado, né? Contra os soldados israelitas. Ele fala assim, ele entendia. E aí que tá o grande lance, né? E eu vou ter que dar um spoiler do próximo capítulo. Manda. Porque ele fala assim, ele fala que ele tentou depois no outro dia defender os israelitas brigando, ser pacificador. E eles questionaram, né? Quem o nomeou líder e juiz? Vai me matar com o Matô Egípcio? Mesmo texto. Quando Moisés ouviu isso, ele fugiu. E lá pra frente, ele vai usar um termo aqui, ele fala que Moisés era poderoso de palavra. E que é o meu texto que eu digo que Moisés não era gago, pra quem fala, né? Que Moisés era gago, que Moisés não sabia falar. Mentira. Moisés usou isso como desculpa. Era medroso mesmo, só. É, mas eu creio que ele entendia isso, talvez por revelação divina, claramente, mas ele não entendia o tempo de Deus. Mas quem que entende, né, Edu? Ele achou que ele ia fazer isso na força. Ah, Deus me preparou, vou fazer do meu jeito. E Deus fala, não, 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 do seu jeito não. É do meu jeito. Então parece que esse tempo de deserto, Deus falou assim, você precisa aprender um pouquinho mais. Só mais uns 40 anos. Você tá com 40 agora? É. Mais 40. Exato. Então, imagine só o que seria o povo de Israel sair do Egito numa estratégia militar do... Lembra que eu usei lá o exemplo do filme, né? Da história lá de José fala assim, poxa, Moisés tava em ascensão, tinha acabado de vencer uma grande batalha contra os etíopes, né? Uhum. E tal, e agora ele levantou o povo hebreu, treinou o povo hebreu, e eles estão aqui saindo do Egito, olha o que Moisés fez. Moisés, né? Olha o que Moisés fez. Então, parece que, talvez no coração dele, agora é um talvez, tá? Só uma grande interrogação aqui, não é o texto. Ele achou que talvez esse era o momento pra ele mostrar que ele podia preparar aquele povo pra uma grande fuga, uma grande insurreição. e Deus fala, não. Agora não. E se você pensar aí, de novo, é uma grande interrogação, uma conjectura, né? Como a gente gosta de falar aqui, Moisés, possivelmente, era o único rapaz hebreu da idade dele ali, né? Porque todos tinham sido mortos, né? Então, ele ainda foi criado metade de povo hebreu, mas uma grande parte da vida dele, então, supondo que ele tenha ido pra princesa com sete anos, eu tô? É só uma suposição. E até os 40, vivendo ali no mundo egípcio, né? 33 anos, mais ou menos, tá? Bem mais ou menos. Ele era o cara diferenciado, ele teve a melhor educação, ele possivelmente vestia as melhores roupas, frequentava as melhores festas, né? Apesar de saber que era um hebreu, ele não era um escravo. Então, talvez, na cabeça dele, ele pensava, né? Eu sou diferente. Então, deixa eu fazer a diferença aqui. Poxa, eles são meu povo, eles sabem, eles sabem que eu sou diferente. Então, talvez na cabeça dele rolava muito disso, né? E a gente também não sabe quando que o faraó parou de perseguir os meninos. Não fala na Bíblia, né? Quanto tempo. Então, a gente não sabe se tinham pessoas mais novas que Moisés, possivelmente tinha, né? Porque depois a gente vê lá quando ele sai. Mas a gente não sabe nessa diferença. Ele era um cara, assim, entre aspas, único, né? entre os hebreus. Mas eu creio que salvaram-se muitas crianças. Lembra a questão das mulheres lá? Sim, sim, sim. Que não permitiu. Então, acho que rolou muita gente escondida nessa história. Ah, sim, sim. Tinha muita gente lá que desafiava a ordem de farol naquele período, né? Aham. Parece que é nosso... Lembra que eu comentei, né? Deus sendo soberano, né? Mas não exime nossas ações, nossa... Mas também, dentro do propósito dele, às vezes ele não segura. Fala, não, não é desse jeito. Sim, com certeza. E acho que rola isso com o Moisés. Moisés achando, ah, vou fazer ele. Não, você não vai fazer. Não é agora ainda. Eu tenho que te colocar numa outra escola. Bom, ele foge, né? Vai pra outra escola. E tem uma coisa também que facinho passa batido, tá? Essa cena toda da chegada dele em Midian, ela remete demais a duas cenas que já aconteceram no Gênesis, né? Jacó. O Jacó. O Jacó vai fugido, né? Porque, enfim, ele brigou com Isaú e aí ele tem o encontro dele com a Raquel e aí depois a busca de Rebeca, né? Pro Isaac. Pelo Eliezer, né? É, a cena do poço e tudo mais. A gente já passou isso. Me remete demais. E aí, pra dar a cerejinha do bolo, né? Pra gente prestar atenção como é importante os textos de genealogias, tá? Diz aqui, Midian, olha, tem um sacerdote e a gente simplesmente imagina é um povo nômade lá, um povo do deserto, enfim, tem um sacerdote lá Ah, isso não tem nada a ver com Deus. Mais ou menos, né? Porque, ó, eu vou voltar com vocês para Gênesis 25. Gênesis 25, verso 1, diz o seguinte, Abraão se casou outra vez com uma mulher chamada Ketura. Isso. Ela deu à luz Zinrã, Jocsã, Medã, Midian, Isbac e Suá. E aí, desce no verso 4, os filhos de Midian eram Efá, Éfer, Enoque, Abida e Elda. Todos eles foram descendentes de Abraão por meio de Ketura. E aí, assim, junta ainda mais aquele negócio de vou dar um jeito de você ficar dentro da minha família, sabe? da família do Abraão. Não, não se case com alguém que não é do meu povo. Coisa que a gente viu pra caramba em Gênesis, sabe? O texto aqui não diz isso, mas é muito, de novo, irônico, curioso, qualquer coisa assim. Como Deus traça as linhas para falar, olha, o Moisés vai continuar nessa linhagem do Abraão de alguma forma. E aí vai, vai pra lá e casou com um descendente do Abraão com a Ketura, né? Lembrando que Midian não era bem uma cidade, era uma região que ficava ali perto do Horebe, né? Era onde várias tribos nômades, que era o que Abraão era antes, né? Se juntavam ali e ali conviviam e tal. Tanto que você percebe que quando as filhas do Heuel, ou Getro, como você preferir, vão dar água, né? Para os animais, elas não são respeitadas, né? Então, porque ele não era dali, né? Então, ele não era, poxa, não, ó, são as filhas do cara ali, super importante, o ministro, enfim, como você quiser chamar. Eles não tinham esse respeito e precisou Moisés se impor, de novo, dar uma brigadinha aqui, né? Para poder conseguir alguma coisa para ajudar as meninas ali no caso. Uhum. Eu me pergunto se esse sacerdote aí, eu ainda vou chamar ele só de Heuel, porque Getro vai aparecer só lá na frente, né? Que é um nome diferente para a mesma pessoa. Mas, o texto não diz, tá? Não diz. Mas, eu gosto de acreditar que, de alguma forma, Deus como Deus, mesmo como Deidade, ainda fazia parte daquela família. Porque diz aqui, né? Que ele era um sacerdote. A gente tem no Antigo Testamento lá em Gênesis também um sacerdote que aparece do nada, né? O Melquisedeque que vem abençoar Abraão e também não tem uma informação quase nenhuma na Bíblia. Mas a gente sabe que ele era um sacerdote do Deus Altíssimo. É isso que diz lá. O texto aqui, de novo, não diz nada sobre isso. Só que o Moisés, ele cresceu num cenário politeísta, foi educado num cenário politeísta do Egito. Agora, ele vai passar esses 40 anos aí junto com a família do Reuel, que é um descendente do Abraão, que Deus tinha se apresentado pro Abraão. Se chegou ali a mesma religiosidade ou não, a gente não sabe. Mas em algum momento a gente tem Moisés se tornando o servo de Deus. Pra mim, faz bastante sentido que seja, ó, agora que você já estudou a sua faculdade secular, sabe, vamos pro seminário. Vamos pra casa do pastor, saber que você precisa aprender um pouquinho sobre quem é Deus, sobre pastorear animais, né, que é o que vai acabar acontecendo e pastorear pessoas, que é o que você precisa ser preparado. É, eu acho que a gente faz um trocadilho com a música do resgate. A Carol sabe o quanto eu gosto de resgate, né? Tem uma música, eles falam que é fora do aquário, né? Parece ter oxigênio fora do aquário, parece ter outras pessoas no outro jardim, né? E encaixa bem aí, porque às vezes parece pra nós que a adoração única, né, teocrática ali só acontece com o povo hebreu. Os outros povos não conheciam a Deus. Mas é um engano, porque assim, quando você vai olhar a teoria oral, você vai ver que outros povos, Adão passou pra família, foi ensinando. Então, não ficou só com o Abraão em especial, claro, Deus escolhe em Abraão semente, família, apresentando, né, o meio pelo qual o mundo seria abençoado, né? Pela semente de Abraão. E aí tem uma grande questão, né? Não é o povo, né? Quando ele fala a semente, ele está apontando pra Jesus, né? Por mais que pra que isso acontecesse, ele ia preservar o povo. Um povo exclusivo. Mas você vê isso, por exemplo, em Jó. Jó, que é anterior, né, ao período, um homem que adorava a Deus. Mas acho que ele era meio que contemporâneo do Abraão ali, né? É, então. E você vê um homem que adorava a Deus, temente a Deus. Super temente. Muito mais do que o Abraão na época do começo dele, pelo menos. Exatamente. Então você vê Reuel aí também, que estava adorando, e você vê Abraão tendo um contato com o rei de Salém, rei da paz. Eu fiz meu TCC na graduação, no livro de Hebreus, né? E é interessante porque o livro de Hebreus, ele é uma... Ó, senão estamos pulando aí, né? A Bíblia é isso aí mesmo. É, o livro de Hebreus, ele é... O trabalho foi não uma comparação, mas é a superioridade de Cristo aos elementos da adoração judaica, né? Então na adoração judaica tinha, eles colocavam vários elementos, né? Os anjos, a tradição, a lei, Moisés, e o livro de Hebreus destrona isso. Mas quando o livro de Hebreus chega nesse tal fulano, o Melquisedeque, ele coloca em pé de igualdade. É muito interessante. É tipo olhar pra Moisés no sexto assim, dá um brilho que você fala, opa, tem alguma coisa aqui, eu não sei bem o que, mas tem. Porque ele vai destronando, ó. Cristo é a mensagem, ele é superior aos anjos, ele é superior a Moisés, é superior a isso, é isso. Daí ele chega lá no... no Melquisedeque e fala, conforme a linhagem de Melquisedeque, você fala, opa, peraí, esse cara é... Quem é esse cara? E não fala nada, né? E não fala nada. Aquele rei de Salém, rei da paz, você fala, rei da paz, rei de Salém, essa associação também se encaixa. É muito doido isso. É. Pena que o autor de Hebreus esqueceu de assinar, né? Aqui a autoria. É, mais uma pergunta pra gente levar no céu, né? E aí, cadê o Melquisedeque? Eu quero conversar com ele. Eu quero conhecer esse cara. E aí, cadê o autor dos Hebreus aí? É. Aí a gente descobre que é o Melquisedeque, já pensou? É. Já pensou? Então, é interessante ver isso, né? Ver que o entendimento do único Deus não era exclusivo do povo de Israel. Você vê, então, outros ali que tinham esse conhecimento. Assim como eu gosto de pensar que não existe uma denominação, uma religião certa, no sentido de que muitas pessoas, sei lá, vou jogar aqui, tá? Que é mais do meu contexto. Só os batistas estão certos, ou só os presbiterianos. Não existe isso, gente, sabe? O Evangelho é muito mais do que isso, né? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Amém. É isso. Eu acho que dentro de todos esses grupos vai ter cristãos salvos e vai ter gente enganada nos dois. Sim, sim, sim. E no céu não vai ter murinho, né? Não vai ter igrejas, é uma só. Exatamente. Um só rebanho, um só pastor. Amém. E o mais legal é que quando a gente chegar lá a gente vai ver que estava todo mundo errado em algum ponto. Com certeza. Nossa, eu não tenho dúvida em relação a isso. E vamos juntos, Rides. Muito, muito. Bom, a gente vê que Moisés vai morar, né? Mal conheceu o homem, já vai morar lá, mas é como o Tan e o Edu falaram, vai ter agora o seminário, né? A escola teológica. Então é muito importante ele estar ali, né? No convívio diário. E aí eu acho que é bem natural. O Heuel tem sete filhas, né? Porque não dar uma em casamento a Moisés. Ah, tem que casar com alguém bonito que a gente já viu. Egípcio. Da casa do faraó até que ele falou, então, eu não sou exatamente egípcio, né? Né? Caramba, escolhi mal. Na verdade, nasceu no Egito, né? É egípcio. É, tá. Bom, surge o seu primeiro filho, ele vai ter dois, né? Mas aí o Gerson nasce, sou forasteiro em terra alheia. Eu nem pesquisei, mas muito provavelmente o nome significa algo por aí. Normalmente é isso que acontece. Sim. E aí, da mesma forma que quando Jesus nasceu e foi perseguido por Herodes, ele fugiu, passou um tempo e aí o rei morreu e aí muda todo o cenário. É o que acontece no Egito, né? É. O rei do Egito morreu depois de muitos anos. E esses textos também são curiosos, né? Fala, as pessoas estavam orando a Deus ali porque estavam sofrendo a escravidão. Aí fala, ó, Deus se lembrou deles. Opa! Tem várias vezes, não sei se várias, mas algumas vezes na Bíblia, né? Fala, e Deus se lembrou do Abraão, sei lá, ou Deus se lembrou do povo ali. É meio que, não é, óbvio, né? Mas a impressão que passa é que Deus estava ali, sei lá, jogando baralho, uh, esqueci o bolo no forno, sabe? Mas óbvio que a gente sabe que não, né? A questão da literatura e tudo mais é pra falar, ó, agora vai começar. É, agora Deus entrou na batalha de verdade e as ações dele vão ser intensas. Sim. Eu até li bastante coisa sobre isso que chama antropomorfismo e antropopatismo, né? Que isso são duas figuras de linguagem que aparecem bastante na Bíblia quando relacionados a Deus. Porque vamos pensar, né? Deus, ele é um ser maravilhoso, né? Ele não conhece pecado, ele, enfim, se você pensa em uma pessoa inteligente, não é o dedinho mínimo de Deus. E Deus tinha que se comunicar com a gente de alguma forma, né? Então até fala que Deus fala com a gente como se fôssemos bebês, né? E como você fala com o bebê, né? Tem gente que ainda infantiliza a voz, mas você fala coisas simples, né? Pro bebê poder compreender. E Deus, ele tenta falar com a gente da forma mais simples pra que a gente possa entender. E aí, existem esses dois termos, né? O antropomorfismo, que é você, entre muitas aspas, tá? Gente, humanizar Deus. Então, a mão de Deus, os olhos de Deus, a boca de Deus, é você humanizar a figura de Deus. E o antropopatismo é você humanizar os sentimentos de Deus. Então, Deus se arrependeu de ter criado o homem, Deus se irou, porque a gente não entende, na verdade, como que funciona ali, né? É, no caso aqui, Deus se lembrou, como se ele tivesse esquecido, né? Deus ouviu, né? Não, exatamente. É só pra gente poder ficar familiarizado que agora Deus vai agir, entendeu? Nesse momento. É trazer Deus pro nosso contexto. Isso é importante, né? Trazer Deus pro descer do contexto. Porque sempre, quando o ser humano tenta colocar o entendimento da deidade, ele sempre vai colocar numa outra linha, né? De que é fora do nosso entendimento. Não tem jeito, né? Então, você precisa trazer ele pro nosso entendimento. Eu imagino, por exemplo, outro salto aí, o Apocalipse. João vendo tudo aquilo e muito doido. Imagina João vendo avião. Não quero nem imaginar. O que é aquele bagulho voando ali? Não é? Carro, ele... Quando ele fala de livros, né? E abriu-se os livros. Hoje em dia, a gente usa, né? Olha, minha biblioteca, né? Eu gosto de livros, gente. Gosto demais de papel. Mas minha biblioteca maior hoje é digital. Acho que eu tenho três vezes mais livros digitais. Carrego tudo no iPad, mais fácil do que o papel. E imagine só livros, né? E vamos trazer pro nosso tempo. Vamos imaginar a grandeza de Deus, conhecimento, né? Daí eu... Anjo, qual que é? Abre o livro da vida aí. A gente pensa, né? Aquele livrão gigante, o cara abrindo. Aquela poeira saindo, né? Livro guardado, né? Talvez, né? O cara foi lá assim, página tal, puxou, né? O digital. Tá ali. Abriu o buscador ali. É, o buscador tá lá. Imagina só. E como que João ia explicar isso? Ixi, o cara abriu um negócio lá, apareceu um holograma, a imagem, tá lá toda a história. É, ele nem tem holograma no vocabulário dele, né? Não tinha. Então, imagina que muito louco ele vê como que eu vou escrever isso. Ah, livro. Traz pros dias de hoje, né? Livro. É, muito doido. Então, é a mesma coisa. Ele faz pra nós, né? Sim. É, é, é. E de fato, é o que vai acontecer. Na semana que vem, a gente abre o capítulo 3 com o chamado de Moisés. Exato. E ó, Deus percebeu, chegou o momento, ele já tinha profetizado isso pro Abraão, a gente falou isso no capítulo passado. Uhum. Agora é a hora de virar esse jogo aí. E vai começar. Por enquanto, foi só o prólogo, sabe? Da história, os dois primeiros capítulos. É agora que vai começar a coisa quente mesmo. Exatamente. E interessante, né? Um capítulo aqui inteiro, 80 anos de história. É. Em um capítulo. Exato. Responde a pergunta da Carol, de por que foi tão corrido? É. Pois é. Foi um pouco menos corrido do que Gênesis 1 e 2, né, Carol? É verdade, é verdade. E aí a gente vai ver depois mais pra frente, é que quando a gente estuda, a gente acaba estudando muita coisa junto, né? A gente vai ver mais pra frente, por exemplo, que o casamento dos pais de Moisés depois se tornou uma coisa proibida. Pelo próprio Moisés. Mas isso mais pra frente a gente discute. Por quê? Porque o pai de Moisés era sobrinho da mãe de Moisés. Moisés. Ah, por causa desses laços. Estou pensando de mistura de povos. Os dois são levitas. Os dois são levitas, da tribo de Levi. Então não tem nada a ver com isso. Mais pra frente a gente vai discutir todos esses detalhes, o que torna de novo a Bíblia. Eu não gosto de usar essa palavra, mas vocês vão entender. Mágica. No sentido de que, olha que beleza, que estrutura literária. Pra quem gosta de ler, pra quem gosta de aventuras. Tá aí, gente, um prato completo. Só não tem todos os diálogos que você está acostumado a ler de novo com o C.S. Lewis, com o Tolkien, com o Agatha Christie. Porque, afinal de contas, são 66 livros, né? Já pensou se a gente fosse ver cada diálogo de Moisés com o Arão, com o faraó. O negócio ia ser muito mais de 20 anos estudando aqui. Exato. Legal, acho que foi um capítulo bem gostoso de estar com vocês aí. Estamos prontos para o capítulo 3 na semana que vem. E temos Moisés aí já maduro, com 80 anos de idade, que é como vai começar a história de verdade, assim, a história do... Pra que que ele serve, né? Pra que que ele veio e qual é a sua grande missão. Eu queria agradecer a Amanda que aproveitou aqui a nossa transmissão ao vivo no Discord. Se você não sabe o que a gente está falando aqui, todos os nossos episódios, eles são transmitidos ao vivo, a gravação, né? Dentro da nossa plataforma de leituras coletivas que a gente tem no Discord. é um espaço gratuito que, como acabei de falar, você pode fazer leituras coletivas junto com a gente, você pode ler a Bíblia junto com a gente, você pode assistir os podcasts vendo a nossa carinha feia aqui, porque por lá tem as imagens também. Enfim, essa é a parte ruim de ir pro Discord, né? É, nós não somos como Moisés, tá bom? Não vai abrir o cesto e se deparar com um bebê lindo. Os anjos não vão fazer... Enfim, agradeço aí e se você quiser fazer parte, é só acessar bit.ly barra leitura coletiva, vai ser muito legal ter você com a gente. Também gostaria de lembrar que você pode se envolver com o nosso projeto missionário, se tornando um dos nossos apoiadores no Catarse, conheça lá o nosso plano em catarse.me barra ictus e realmente se torne um apoiador desse projeto missionário, tá? Ele tende a atingir cada vez mais pessoas. É muito gostoso de ver as estatísticas, não porque ela tá crescendo, mas é que podcasts em geral, normalmente as pessoas estão ouvindo sempre os últimos episódios e o LBC é um pouquinho diferente disso, porque como a gente tá falando da Bíblia como um todo, é muito comum as pessoas encontrarem Gênesis, encontrarem os primeiros livros que a gente gravou agora. Então você percebe que mesmo episódios muito antigos, lançados há muito tempo, eles ainda têm bastante vida. Isso mostra pra gente que tem muita gente conhecendo a gente agora. Então você pode sim ser um desses catalisadores e apresentar o podcast pra outras pessoas e se tornar também um dos apoiadores pra que a gente consiga ir seguindo e abençoando cada vez mais pessoas. E se você for fazer suas compras na Amazon é uma outra forma de você conseguir abençoar as nossas vidas aqui, é fazendo através do nosso link de afiliado que a gente tem por lá. Basta acessar ictus.com.br barra Amazon isso vai ter um botãozinho lá que te joga pro site da Amazon mas a partir daí qualquer compra que você fizer seja de livros ou de qualquer outro item vai comissionar a gente e não vai alterar o preço pra você. Então só fazendo compras normalmente assim vai abençoar as nossas vidas, tá? Tenham esse link salvo aí ictus.com.br barra Amazon. Tudo isso que eu falei tá aí na descrição do programa é isso semana que vem a gente volta com o peso do 3 obrigado Carol obrigado Edu obrigado ouvintes e até mais Isso aí pessoal obrigada pela paciência audiência e a gente se ouve no próximo episódio até mais Muito obrigado pessoal até o próximo episódio que Deus abençoe todos vocês Tchau